Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como atualizar a renda no Nubank, é simples e rápido, então vamos lá. Você vai começar clicando nesse símbolo aqui, acima do seu nome de usuário, pode clicar nesse símbolo. Clicando vai abrir esse menu, pra você atualizar a sua renda, você vai clicar aqui agora em editar dados do perfil, clica. E vai abrir aqui algumas opções, como você quer atualizar a sua renda, você vai clicar nessa opção aqui, renda mensal, clica. E clicando vai ter o valor aí da sua renda, tá? Esse valor é o mais recente que você enviou. Pra você atualizar, você clica no valor, você pode apagar o valor, digitar o valor que você quer, um novo valor, eu vou digitar aqui o novo valor. Pronto, terminou de digitar sua nova renda, clica em continuar. Aqui eles vão pedir um comprovante de renda, precisamos de um documento recente com sua identificação. Aqui você tem a opção de escolher o comprovante, ou você pode clicar aqui, não possuo comprovante. Eu vou clicar aqui, não possuo comprovante. Se você quiser escolher, tiver o arquivo no seu celular, é só você clicar aqui, escolher, anexo, e já vai direto pra parte de arquivos, e você clica naquela que comprova sua renda, tá? Eu vou clicar, não possuo comprovante. Enviando seus dados, confirmando o recebimento, redirecionando, e pronto, a renda foi atualizada. Obrigada por manter seus dados cadastrais atualizados. Então, é esse o passo a passo pra você atualizar a renda no Nubank, é simples e rápido, pode clicar aqui em continuar. E voltou aqui, novamente, pra parte de perfil. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau. Tchau. Tchau.